E depois da tempestade, não veio a bonança. Só deixou claro quem são as vítimas. O sol de domingo só conseguiu iluminar problemas. Desamparo no bairro Oswaldo Rezende. Começa aqui. A cena muito comum quando tem essas tempestades é que arrastam os fios e eles se transformam como se fossem uma... numa brincadeira de criança, né? Ou brincadeira de gato. Sabe quando o gato pega aqueles novelos de linha e ficam brincando? Foi o que a natureza fez aqui na rua Ibiá. Jogou os fios pelo chão afora. Tem que tomar bastante cuidado. Cuidado aí, viu? Meu Deus, irmão. Tem mistura de fio, de cabo de aço. O que a gente não sabe se tem corrente elétrica misturada com cabo de internet. Aí a árvore caiu. A gente nem sabe que espécie que é essa, que é essa árvore. Pelo tronco que a gente percebe aqui é de uma robustez ameaçadora. Os moradores já fizeram o trabalho, já. Não tem que esperar ninguém para vir remover nada, não. Então, viu? Eles já arrebentaram a árvore, já cortaram aos pedaços, já colocaram tudo aqui, já dispuseram os troncos de um lado e de outro da rua também. Olha lá, ó. Daquele lado. Olha o tamanho dessa árvore, que tomou toda a calçada. São três volumes de objetos, né? Do resto da árvore. Os moradores estão ali, ó. Na esquina com a vassourinha, né? Já fizeram o trabalho de limpeza. Olha aqui, o padrão caiu para dentro da casa dessa atleticana aqui. Deve ter dado um barulho danado, não foi, não? Foi um barulho danado que deu. Eu estava no serviço, aí minha esposa estava aqui em casa, sozinha aqui. Aí ela ligou desesperada para mim. Aí mandou a foto e eu vim cá. Falei com o dono da casa. O dono da casa disse que não é problema dele. E a CEMIG? A CEMIG nem notícia dá. A gente liga para eles. Eles falam que está vindo, está vindo. Liguei para eles umas três vezes. Eles falam que está em andamento. Mas não apareceu. E sem energia, evidentemente, né? Sem energia. As coisas da geladeira perdeu. Que estava tudo lá, que não tem nada para apor. Não tem gelo, não tem nada para fazer. E um mercadinho numa situação dessa? Como é que você acha que fica? Exatamente. É o dono reclamando que as frutas estão todas aqui. Tudo bem que as frutas não afetem muito. Mas, ó, com licença. Vou mostrar isso aqui. Vem cá, gente, para vocês verem, ó. Ó. Quer ver? Quente. Tudo quente. Desde que horas está a gente sem energia? Ontem, 17 horas, né? Então, já deve ter mais ou menos quase 20 horas sem energia. Eu vi ali que as bebidas são todas quentes ali, né? É, estava gelado, né? Mas, devido a estar desligado, vai esquentando, né? E a Semig, nada? O que que falou para vocês? Não, eu estou sabendo que já tem muita gente pressionando a Semig, né? Eu imagino que deve ser muito serviço nessa idade. Como é que está aí, Sr. Ripos? Fala para mim. Aí, ó, como é que estão minhas carnes ali? Lá vai descongelando. Está vendo? São duas geladeiras, o senhor tem? É, aí, ó. Está tudo cheio, ó. E eu não sei como é que eu vou fazer, não, moço. Deixamos o Eurípides e logo na outra rua descobrimos que a chuva forte foi capaz de trazer para duas famílias o desespero, um morador e desejado. Os fios partidos pela queda da árvore, que não levam mais energia, lançaram escuridão em duas casas na rua Indianópolis, aparecida há 86 anos. Depende da insulina que a filha conserva nessa caixinha com pouco gelo. Aqui é a insulina da minha mãe, que eu coloco essas compressas aqui, ó, de gelo aqui, coloquei asco, corri, coloquei, dei até para a vizinha, por causa da insulina dela, as insulina dela todinha aqui, ó, para tampar, para conservar, para aplicar nela. A senhora precisa tomar insulina? Ela toma. Ela toma 12 de manhã e 21 à noite. 86 anos. Ou seja... Sem energia. Sem energia. Fora os outros vizinhos aqui, que dependem também, a vizinha depende de insulina, ela não tem aqui como eu. Você tem só esse gelo aí, só esse pouquinho de gelo. Só esse pouquinho de gelo, só esse aqui que eu tenho para conservar a insulina da minha mãe. A falta de energia foi capaz de ligar a silenciosa máquina do medo dentro do coração da Harley. O calor da mão sobre o marido, o olhar perdido, retrato nítido de amor e impotência. O senhor Antônio tem 64 anos, ele teve uma broncoaspiração e teve comprometimentos neurológicos a partir disso. Então, ele tem problema para deglutição, respiração, ele tem que ser broncoaspirado e ventilado. Aqui a gente vê que o equipamento que faz a assimilação, a transmissão dos medicamentos, ainda tem um pouquinho de bateria. É muito pouco. Essa noite ele passou mais tranquilo, não é isso mesmo? Isso. Essa noite ele estava, graças a Deus, até agora ele está mais tranquilo. Mas desde ontem, dormiu sem o ventilador, sem aspirar e eu já até acionei. Eu tenho amigos vizinhos que o quarteirão de cima está com energia, se precisar, correr com ele para poder estar fazendo inalação, fazendo aspiração. Hoje ele tinha físico, a física não veio atender porque ela precisa da energia para estar atendendo ele. Como é que está seu coração neste momento? Você deve estar muito nervosa com isso, porque uma coisa é a queda de energia na sua casa e os alimentos estão estragando. Aqui, vocês já perceberam que o quadro é muito mais grave. Então eu imagino que você esteja muito apreensiva e sem saber o que vai acontecendo. Essa noite nós nem dormimos, eu não consegui dormir, a enfermeira também não conseguiu, porque a gente naquela prensa esperando a energia voltar para poder fazer os cuidados que precisa com ele, mas praticamente passando a noite em claro. No artigo 6º do Código de Direito do Consumidor, diz que fornecedor de serviços como energia elétrica, eles precisam de maneira preventiva e também reparar os danos eventuais que ocorram de maneira coletiva, individual, os danos patrimoniais e morais decorrentes da interrupção da falta de energia. A gente tem aqui um típico caso de uma gravidade sem tamanho. Compreendemos que foi uma chuva típica, cujo volume complicou a cidade, deixando sem energia elétrica, muita lama, mas há outros casos mais graves que poderiam ser um pouquinho mais rápidos. Concorda comigo? Eu concordo. Principalmente por ser uma área residencial, e não é só o caso do meu marido aqui. Aqui nesse mesmo corteirão tem pessoas também que precisam. A dor costuma virar realidade depois de respirar dentro de cada um como um pesadelo. O coração fica daquele modelo, esperando, e na expectativa que a energia volte, mas a energia até agora, nada. Eu fico com o coração acelerado, porque se de repente ele começar a passar mal, eu tenho que correr com ele. Para onde? Aí, ou para uma casa próxima que tem energia, ou se for o caso, direto para o hospital.